Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aigas de Aço, seu canal de aviação militar. E no mais novo desdobramento em relação aos balões e objetos misteriosos abatidos no Canadá e nos Estados Unidos, agora surge o áudio dos pilotos dos caças F-16 que interceptaram e abateram um objeto voador no norte dos Estados Unidos, já perto do Canadá, e a gente até falou sobre isso em detalhes em um vídeo aqui no canal, e eu vou deixar o link ali na descrição, no qual a gente também fornece algumas explicações para esse surgimento repentino de objetos nos céus dos dois países. E o que chama atenção nesse áudio é que os pilotos parecem perplexos com o que estão observando e com a natureza do objeto. E diferentemente do áudio do F-22 que a gente viu aqui na semana passada em detalhes, esse áudio agora é bem menos claro que o anterior. A transmissão é um pouco mais fraca, muito estática, mas eu vou deixar o link ali na descrição para um vídeo aqui no YouTube que contém o áudio completo. E como dito agora há pouco, o mais interessante é o fato de que os pilotos tiveram dificuldade em descrever definitivamente o objeto. Em um certo momento, um dos pilotos diz o seguinte, eu realmente não chamaria isso de balão. Parece algo, algum tipo de objeto que está distendido, é difícil dizer, é bem pequeno. E mais tarde ele afirma, vou chamá-lo de balão. Então a gente percebe que o piloto não conseguia descrever o que ele estava vendo, mas provavelmente pelo tamanho reduzido do objeto. Tanto que ele afirma o seguinte, o tamanho dele é um desafio, é tão lento e tão pequeno que simplesmente não consigo ver. É definitivamente menor que um carro. E mais adiante, há também uma indicação de que os pilotos estavam preocupados com uma possível colisão com o objeto, pois ele só podia ser visto de muito perto. E a gente tem que lembrar que os caras estão voando num jato de combate a centenas de quilômetros por hora e um objeto do tamanho de um carro e praticamente parado no ar realmente torna-se um desafio para os pilotos. E eles também fazem menções repetidas de cordas, ou algo que se parece com cordas penduradas abaixo do objeto, mas eles afirmam que não conseguem ver nada amarrado nessas cordas. E quanto à cor do objeto, eles afirmam ter um tom escuro metálico e brilhante o suficiente para refletir os raios do sol. Bom, esses F-16 estavam equipados com pods de mira e seus sensores eletro-ópticos e infravermelho podem ter coletado vídeos mostrando esse objeto. E agora vamos aguardar então se essas imagens serão divulgadas. O Pentágono diz que esta é uma decisão política. E um outro detalhe é que foram disparados dois mísseis AIM-9X, o que indica que o primeiro falhou em acertar o alvo, provavelmente pelas dimensões reduzidas. E com uma busca agora pelos destroços, que parecem ter caído em águas canadenses, pode ser que seja determinada a real natureza desse objeto misterioso, mas tudo continua indicando se tratar de um balão e até o seu tamanho reduzido explicaria porque ele estava voando mais baixo que o grande balão chinês abatido pelo F-22 na semana passada, que voava a quase 20 km de altura, mas que tinha aproximadamente 60 metros, enquanto que esse menor estava a pouco mais de seis quilômetros do solo. Bom pessoal, a gente segue de olho e quaisquer novidades a gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente e se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho